A CIDADE NO BRASIL Eu saí de lá e parece que alguma coisa de mim ficou. E agora? Eu tô aqui. Presa no quadro. Eu olho pra frente e a minha visão tá atrás. Como se eu estivesse atrás de mim mesma. Me buscando. Atrasada. É isso. Atrasada. Pra alguma coisa que eu não sei o que é. Tô correndo o risco de desaparecer por tanta falta de participação de mim mesma em mim mesma. Deu pra entender? É bem louco. Por exemplo, agora. Eu sei que isso é bizarro e é engraçado de tão louco. Eu tenho vontade de rir. Tem uma eu que tá rindo. Mas eu não consigo. Eu preciso me acalmar. Eu preciso me acoplar. ser uma só de novo. Eu preciso me reunir. Vai tomar um porre, gritar na janela, xingar alguém, puxar o cabelo. Fazer uma loucura. Você tá viva. Você tá viva. Você está viva. Lembra? O feijão vai queimar. Eu preciso me acoplar. Eu preciso me acoplar. Você tá viva. Eu preciso me acoplar. Eu preciso me acoplar. A CIDADE NO BRASIL